Sete aplicativos que podem fazer você ficar rico, é claro que essa promessa pode parecer um pouco exagerada, só pra você assistir o vídeo, mas não é, assiste o vídeo todo, instala esses aplicativos no seu celular, depois vem aqui e me agradece! Assim como no vídeo de sites pra você ganhar dinheiro que eu fiz semana passada, esse vídeo aqui, o grande lance não são os aplicativos, claro que vão ter alguns que você não conhece e tal, mas o grande lance é a forma que você utiliza eles, por isso que você tem que prestar bem atenção aqui em todo o vídeo, esses aplicativos eu uso diariamente, eles me levam todos os dias a níveis muito mais altos dos meus resultados no meu negócio, na minha vida, e é lógico, faz com que eu ganhe muito mais dinheiro, e claro também que eu não vou te mostrar aplicativozinhos de você ficar clicando, respondendo pesquisa, clicando em banner, coisa assim, tá doido? Pode parar com isso, comigo não, você sabe que não é assim, eu vou te mostrar aqui coisa séria que vai te ajudar de verdade, que vai mudar a sua vida de verdade. Bom, eu sou o Alex, especialista em Marketing Digital e Negócios pela Internet, atualmente tenho mais de 150 mil alunos, sou o criador aí do Fórmula Negócio Online, treinamento completo pra qualquer pessoa que quer criar um negócio online a partir do zero, sem saber nada mesmo, baseado no Marketing Digital, consiga, então eu vou deixar o link aqui em baixo pra você conhecer, FormulaNegocioOnline.com. Tá bom, os sete aplicativos, vamos começar com o primeiro, e o primeiro são uma série de aplicativos que eu considero parecidos, que você deve ter todos eles no seu celular, é o Spotify, aplicativo do 12 minutos, aplicativo do InstaLivros, aplicativo do Ubook, eu vou explicar. Bom, o Spotify é claro que você sabe, quer escutar músicas e tal, 12 minutos é um aplicativo pra você ouvir livros resumidos, o InstaLivros, mesma coisa, livros resumidos, e o Ubook é parecido com esse, só que é pra você escutar livros completos em áudio, todos eles pra mim tem um objetivo bem parecido, que é conhecimento, que é a riqueza mais importante de hoje, ter esses apps no seu celular é ótimo, é essencial pra você que quer crescer, qualquer momento que você possa estar com um fone de ouvido, esteja, qualquer hora que você esteja fazendo, qualquer coisa que não exija a sua atenção, isso vai desde lavar a louça, tomar banho, fazer uma caminhada, dirigir, ficar numa fila, o que for, esteja com os fones de ouvido aprendendo alguma coisa nova, alguma coisa nova aqui, uma coisa nova mesmo, ou algum conhecimento que você precise pra se qualificar cada vez mais pro seu trabalho, ou pra começar um trabalho novo. Essa parte de você ter um input de conhecimento cada vez maior, cada vez mais frequente, ela está diretamente ligada a resultados expressivos que você tem na sua vida, no seu negócio, no que for. Veja, a gente fala muito aqui que o empreendedor, alguém de sucesso precisa ser criativo, mas claro, posso fazer um vídeo aqui só sobre criatividade, mas de onde que vem a criatividade? Ela vem do nada? Não, a criatividade ela não vem do nada, ela vem de você ter vários pontos que você tem, vários conceitos que você tem, você junta tudo e dali surgem novas ideias, novas criatividades né? Essa parte de você aprender sempre é essencial pra isso. O Spotify, ele não é bem de livros, mas se você pesquisar lá, você encontra assim audiolivros lá dentro, mas você encontra muito podcast, que é excelente, você vê grandes nomes aí do mercado falando do seu dia a dia, falando do que eles fazem, estratégias, podcast é incrível, e no Spotify o podcast você pode até inclusive acelerar, eu sempre gosto de escutar acelerado, eu nunca ouço assim em tempo normal, você coloca 1.5 de velocidade, tal, o 12 minutos e o InstaLivros é a mesma coisa, você consegue além de ser um resumo do livro, você consegue também acelerar, o que é muito bom, então um livro que você vai escutar em 15 minutos, você pode escutar ele em 8, 10 minutos, e o e-book também, só que ele é de livros completos. Por que escutar resumos e não livro completo né? Olha, os resumos desses 12 minutos aqui do InstaLivros eu acho bem legal, porque eles apresentam as principais ideias de um livro, e já é muito bom, sabe? E se você escutar o resumo e gostar, você pode partir lá pro e-book pra escutar o livro todo daí, bem tranquilo. Próximo aplicativo que também é uma série de aplicativos, já bem conhecidos aqui no canal, mas presta atenção que é importante que eu vou falar sobre eles, aplicativo do Hotmart, da Eduzz, do Monetizze, Alex, claro, você já conhece, lógico que você conhece, mas calma aí. Então o que você faz com esses três aplicativos? Se você me segue aqui no canal, você já sabe o que são isso daí, são plataformas vendas pra você colocar um produto seu digital pra vender lá, ou você se afiliar a produtos lá e começar a vender e ganhar dinheiro com isso. Tudo bem, esse é o primeiro ponto, tá? O Hotmart e Eduzz, Monetizze, eles realmente transformaram, estão transformando a vida de muita gente, eu nunca vi um movimento de mercado como esse que começou no Brasil alguns anos atrás, um pouco antes de 2012 ali, que foi a entrada né, quando o Hotmart começou e tal, e depois Eduzz, Monetizze, vieram de tanta transformação de vidas quanto essas plataformas ajudaram a fazer. Então hoje em dia isso tá muito evoluído, isso já tá muito abrangente no mercado, e você tem que prestar atenção nisso, se você tá aqui assistindo um vídeo meu, principalmente você tem que prestar atenção nisso, porque eu falo muito disso aqui, e realmente é demais, é incrível, é sensacional, eu já vi, como eu te falei antes, eu tenho mais de 150 mil alunos, então eu já vi centenas de milhares de pessoas mudando de vida através dessas plataformas aí, bom, você pode instalar esses aplicativos no seu celular e começar a usar, de duas, três formas, vamos lá, primeira forma, você pode simplesmente entrar em qualquer uma desses três aí, veja, são três empresas diferentes, mas a usabilidade é a mesma coisa, todas são seguras, tudo igual, tudo a mesma coisa, só tem produtos diferentes, então vamos lá, você pode entrar em qualquer uma delas, escolher qualquer tipo de produto e se tornar um afiliado sem pagar nada, começar a divulgar e ganhar dinheiro, ponto final, só isso, com esse seu celular aí, só com ele você já consegue fazer, você pode utilizar pra divulgar as redes sociais, Instagram, Youtube, Facebook, Whatsapp, só com o celular você consegue, acabou, você pode ver aqui no canal mesmo, tem vários vídeos sobre isso, bem aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar links de playlist de vídeo onde você pode aprender a divulgar esses produtos aí. Segunda forma é que você pode produzir um produto e colocar pra vender essas plataformas aí, então quando você produz, você vai ter um trabalho a mais de produzir, um e-book, um curso em vídeo, alguma coisa e colocar lá, também é de graça, você escolhe o preço que você quer vender, você escolhe o que você quiser e põe lá, o benefício que você vai ter ao produzir um produto é que você vai ser o dono e você vai ter afiliados que vão te ajudar a vender, o que é incrível também, sabe? E uma próxima, um próximo ponto é que você pode ainda usar o Hotmart e o Duos Monetizze como uma escola pra você começar alguma coisa nova, se o seu lance não é ser um afiliado, não é ser um produtor, mas você quer ter, quer começar um negócio de uma forma diferente, você pode ir nessas plataformas aí e encontrar lá um treinamento, um curso pra você começar a aprender e colocar em prática e ter um negócio novo, como por exemplo, eu gosto de usar esse exemplo aqui que é bem legal né? No Hotmart por exemplo, tem um curso muito legal, muito bom, que é sobre como instalar e fazer a instalação de ar condicionado, eu sei que é bom, não é meu claro, mas eu sei que é bom porque a gente já olhou aqui pra fazer um estudo de casa dele, então eu sei que o curso é bom, que realmente ensina mesmo, ele te ensina a instalar ar condicionado, pô, instalador de ar condicionado é uma profissão, eu sei que foge um pouquinho do que eu falo aqui no canal, é mais marketing digital e tal, mas é uma profissão, o pessoal ganha dinheiro, trabalha, trabalha honesto e tudo mais, muito legal, você pode aprender utilizando aí o Hotmart Reduce Monetize, isso eu falei aqui de ar condicionado, mas pode ser vários outros produtos que tem lá pra você aprender, ar condicionado, manutenção de refrigeradores, tem de tudo lá! Próximo aplicativo, também é um grupo de aplicativos que você deve ter aí no seu celular, e aqui é um ponto bem cinzento, que você tem que saber usar da forma certa, vamos lá? Youtube, Facebook, Instagram e Whatsapp, bom, seguindo os aplicativos que eu falei antes, Hotmart Reduce Monetize, você pode se afiliar a produtos, colocar lá o seu produto pra vender, e você vai ter que divulgar pra você conseguir fazer as vendas, o grande lance de você ganhar dinheiro pras plataformas que eu falei antes é você fazer a divulgação, o Youtube, o Facebook, o Instagram e o Whatsapp são excelentes pra você fazer a divulgação, na verdade é só o que você precisa pra você fazer a divulgação, e esses quatro em específico, com o seu celular você consegue fazer tudo, você nem precisa ter um computador, só com o celular, então você pode se afiliar a um produto, e você pode por exemplo, utilizar o Youtube, qual eu tô fazendo aqui? Veja, eu conheço pessoas que né, como eu tenho muito aluno, então eu tenho contato com muita gente, tem aluno que, claro tem notebook junto e tal, mas assim, usam praticamente o celular, viajam o mundo, saem pra viajar aí, porque trabalham com a internet, podem fazer isso, e utilizam o celular pra quê? Gravam um vídeo com o celular, no próprio celular fazem uma edição básica do vídeo, tem aplicativo pra isso, e no próprio celular enviam o vídeo pro Youtube, pronto, e ganham dinheiro com isso, fazem, gravam um vídeo com o celular, falam algum conteúdo, divulgam um produto como afiliado, ganham dinheiro com isso. O Facebook, nem se fala, você pode usar o Facebook 100% pra fazer divulgação ali só com o seu celular, o Instagram, muito mais né, o Instagram foi desenhado pra ser usado no celular, usar o Instagram no computador, isso vem depois, o pessoal que usa pra ser mais prático, mas ele foi feito pra celular, o Whatsapp também é a mesma coisa, ele foi feito pra celular, então esses quatro aplicativos pra você usar pra divulgar é excelente, e tem mais um ponto ainda, pra aprender também, lembra do nosso primeiro grupo de aplicativos, aprender cada vez mais é o que vai te tornar cada vez mais rico, com potencial de enriquecer? Então, o Youtube principalmente é uma excelente fonte de aprendizado, eu falei antes também pra você ir lá pro Hotmart, não sei o que, e procurar por um curso pra você fazer e ter uma profissão nova, como o estalar de condicionado por exemplo, mas você pode ir pro Youtube e encontrar isso aí tudo a muita coisa de graça, basta você baixar a cabeça, começar a assistir e aprender, e eu falei aqui no outro vídeo esses dias que era muito legal você ser um criador de aplicativos, foi uma ideia que eu dei aqui em um vídeo, aplicativo para celular, você desenvolver aplicativos para celular, e eu falei que pô, no Youtube você pode aprender a fazer isso de graça, e depois eu fui dar uma olhada pra ver se isso era verdade mesmo, e sim, é muito verdade, você pode ir pro Youtube pesquisar e aprender de graça fazer isso aí ali. Outra coisa, se você quer um conhecimento mais geral, livros e tal, no Youtube tem milhares de livros em formato de resumo, como eu falei antes aqui dos aplicativos, e também tem audiolivros completos no Youtube, então você pode utilizar ele também pra aprender muito, e qualquer coisa, como eu disse estão as redes sociais, você pode perder muito tempo nelas, mas saiba usar da forma correta. E o próximo, pra mim pelo menos é um aplicativo que ele é fundamental, são dois na verdade, você pode escolher, mas pra mim é fundamental, não tem como conseguir levar o dia a dia sem eles. Olha, eu falei antes aqui de um monte de coisa onde você vai aprender coisas novas, começar a ter um trabalho novo, vai ser uma piada, vai ser não sei o que, você vai ter um monte de ideia, aqui nesse vídeo que você está assistindo você pode e deveria ter um monte de ideia nova, tá no banho, tomando um banho lá e tal, você vai ter um monte de ideia nova, tá, só que a ideia ela é quase que uma passagem de ar assim, ela vem e vai ao mesmo tempo, você esquece na hora, isso não pode acontecer, você tem que anotar as ideias, é burrice você ter uma ideia e pensar, ah tá bom, depois eu anoto, não faça isso, você tem que anotar na hora, então o aplicativo essencial que você teve aí no seu celular, é algum aplicativo de bloco de notas, o que você quiser, recomendo que seja algum que funcione na nuvem, vou explicar o que é isso, o que é nuvem? É que você digite no seu celular alguma coisa e automaticamente quando você abre o seu computador, a anotação que você fez no celular também esteja no computador, aí se você anotar alguma coisa no computador também vai estar no celular e tal, aplicativo assim, pode ser qualquer um de notas que você quiser aí no seu celular, recomendo dois, e vou falar qual que é o meu preferido, tem o Google Keep, é keep com K, K-E-E-P, K-E-E-P, ponto Google.com, esse é uma conta gratuita, você pode anotar o que você quiser ali, e você pode abrir no celular, pode abrir no computador que ele vai funcionar normal, e o meu preferido é o Evernote, por que o Evernote? Ele é basicamente a mesma coisa que o Google Keep, você abre no celular, anota, abre no computador, anota, abre no tablet, anota, onde você for ele vai ter os seus conteúdos ali, e ele tem opções a mais, como por exemplo, gravar áudio, você tem uma nota ali aberta, você escreve um pouco e você pode gravar um áudio junto e tal, então ele tem mais recursos, o Evernote pra mim é o meu escolhido, ele tem um plano pro e um plano gratuito, você pode usar o plano gratuito, eu usei por anos o plano gratuito e funciona muito bem, mas tenha um bloco de anotações pra você anotar todas as suas ideias, e ó, anote, não tem é só por ter, use ele, esse aqui tem muito a ver com a sua vida no dia a dia que vai te levar a um próximo nível de produtividade, de criação, de eficiência, que é o aplicativo de Pomodoro, você põe aí na sua loja de aplicativos aí, e baixa algum que você acha legal, não tem um assim muito recomendado, mas tem o Pomodoro mesmo, que é um ícone de um tomatinho, vou explicar, veja, produtividade, eu sei hoje, aqui anotado, uma lista de vários produtos, vários sites, vários sistemas que eu poderia lançar e eu iria ganhar muito mais dinheiro, mas cadê o tempo pra fazer isso? Você tem que ser produtivo pra que você consiga ganhar muito mais dinheiro, eu falei aqui, ah, tem que aprender a ouvir livro não sei aonde, tem que consumir conteúdo não sei aonde, você pode ser uma filhada, pode ser não sei o que, tá, mas cadê o tempo pra encaixar isso daí? O Pomodoro é uma das melhores técnicas pra você ser produtivo, rapidão o que que é isso? Pomodoro é assim, você usa o aplicativo, esse aplicativo ele tem ciclos que você pode configurar o tempo se você quiser, mas o ciclo básico, o principal é assim, é um ciclo de 25 minutos e aí você descansa 5 minutos, 25 minutos, descansa 5 minutos, isso é feito mais ou menos umas 4 vezes, aí depois tem um descanso maior de meia hora e depois repete todo esse ciclo, 25, descansa 5, 25, descansa 5, 25, descansa 5, 25, meia hora, assim vai, isso durante o dia. O que que é esses 25? 25 é 25 minutos totalmente imersos em uma tarefa sem fazer mais nada, claro que você tem que fazer por onde aí, você vai ter que se concentrar e tal, mas o aplicativo te ajuda com essa marcação de tempo, é uma das melhores horas você trabalhar em processo de blocos, fazendo isso juntamente com mais um exemplo aqui dentro que é a agenda que você pode utilizar junto aqui nessa parte de aplicativo, onde você vai esvaziar a sua mente de qualquer lembrança que você tenha que ter, você utilizar a agenda, a agenda do Google que é gratuita já é muito boa porque ela te avisa das notificações e tal, já é excelente, e com o aplicativo que eu falei antes de anotação, você vai se tornar uma máquina de produtividade que é excelente pra você ganhar mais dinheiro também, então veja, quando você tem uma ideia, você anota no seu aplicativo lá de anotações, fundamental, quando você tem algum compromisso, alguma coisa que você lembrou, que você marcou e tal, você usa o Google Agenda pra você ser notificado e lembrar e não perder nada, e no seu dia a dia de trabalho pra você fazer muito mais e muito menos tempo, você usa a técnica Pomodoro com o aplicativo Pomodoro que vai te limitar, vai te bloquear a você desfocar, sair, pensar em outras coisas na hora do seu trabalho produtivo. Bom, temos mais dois, e não podia faltar aqui nesse vídeo que é um vídeo de aplicativos pra ganhar dinheiro, sim, um grupo de vários aplicativos que vão te ajudar a ganhar dinheiro, e aqui eu vou listar alguns e você vai ver qual que se encaixa pra você, vamos lá? Por exemplo, o aplicativo Dog Hero, você pode se cadastrar lá pra você ser um passeador de cachorros, você pode pegar cachorros de outras pessoas, cães, e levar pra passear e ganhar dinheiro com isso. Tem o aplicativo da Udemy, você pode estar lá aí e você ser um produtor de cursos online, já falei aqui no outro vídeo no canal. Tem o aplicativo do Workana, que é um aplicativo pra freelancers digitais, ou seja, você pode ser um tradutor, escritor, editor, o que for, e conseguir trabalhos no Workana. Tem o 99 Freelance, que é a mesma coisa que o Workana, tem o iFood e todos os outros derivados do iFood aí, Uber Eats e tal, que é delivery de comida. Tem o Hap, que é o delivery de comida também, é delivery de entrega de supermercado, de farmácia, é serviço de entrega também. Claro que temos o Uber também, que é um serviço de motorista, também é um aplicativo, temos o Airbnb que é aluguel de casa, tem o Get Ninjas, Get Ninjas é um aplicativo que é tipo de freelancer, mas é pra tudo, até serviços manuais, cortar grama e tal, você pode se cadastrar no Get Ninjas e conseguir trabalhos por lá. Tem o aplicativo que é o Diarissima, e alguns parecidos com esse, que é pra você oferecer o seu trabalho como diarista, tem o Trinder, com dois e Strinder, que é pra você contratar também qualquer tipo de serviço, como eletricista, manutenção, o que for, e quando eu falo você pode contratar, eu to falando ao contrário aqui, porque na verdade você pode se cadastrar lá pra você ser o prestador de serviço. Falei vários aqui né, Dog Hero, Demi, Orkana, 99 filas, iFood, Uber Eats, Rappi, Uber, Airbnb, Get Ninjas, Diarissima, Trinder, vai depender claro de você, daquilo que você quer fazer, daquilo que você quer utilizar no seu dia a dia pra você ganhar dinheiro. Agora, importante, eu falei aqui, foram seis, claro que não foi, foi bem mais, mas foram seis grupos de aplicativos que eu te falei, e com isso, se você utilizar da forma correta, da forma que eu te falo aqui, com meus outros vídeos aqui do canal, você vai ter muito potencial de ganhar dinheiro, só que muitas vezes o que diferencia uma pessoa rica, bem-sucedida, nem às vezes é o quanto aquela pessoa ganha de dinheiro, mas sim é o quanto aquela pessoa consegue fazer aquele dinheiro trabalhar por ela. Então um outro aplicativo que você tem que ter, e o aplicativo é só uma desculpa pra você ir atrás disso, é o aplicativo da sua corretora de investimentos, você aprender a investir o seu dinheiro. Eu não vou falar aqui sobre investimentos, é claro, pelo menos não nesse vídeo, mas o brasileiro hoje ele é treinado a economizar dinheiro na poupança, por exemplo, a poupança hoje com o nosso SDI é 2% ao ano, então é totalmente irrelevante, você acaba perdendo dinheiro em relação a inflação anualmente, então não é uma forma inteligente de você trabalhar com o seu dinheiro, tendo dinheiro na poupança, você tem que encontrar formas de investimento melhores para o seu dinheiro, e quando eu falo investimento você não precisa ter muito dinheiro, com 30 reais mensais aí você consegue fazer investimento, eu não vou recomendar aqui nenhuma corretora, esse vídeo aqui não é um vídeo pago, coisa assim, não, realmente eu quero que você curte do seu dinheiro, e como premissa é isso, escolher uma corretora onde você pode investir um pouco do seu dinheiro, e o investir um pouco do seu dinheiro, eu já quero tirar também uma crença que muita gente tem que é, nossa não consegue fazer sobrar dinheiro pra investir, dois pontos de vista aqui, o primeiro lá do livro Pai Rico Pai Pobre, você tem que se pagar primeiro, então assim, se você ganha hoje mil reais, tá bom, quanto que você quer investir todos os meses? Recomendação aqui é 10% de quanto você ganha, se não mais né? Então você vai se pagar primeiro, você ganhou mil reais, ok, pego 100 e vou colocar no meu investimento, o resto é o que eu vou pagar as outras contas aí, se pague sempre você primeiro, não é o que sobrou que você vai investir não, vai pegar pra você primeiro, você investe, o resto você faz o que tem que fazer, beleza? Essa é a primeira sacada, pagaram você primeiro, e a segunda é justamente esse lance dos 10%, muita gente fala assim, mas não dá, eu não consigo tirar um pouquinho do meu salário, de quanto eu ganho pra investir pra guarda, não tem como! Bom, digamos que você é um trabalhador de carga assinada, e amanhã de manhã você chega na sua empresa, e o seu chefe lá, o dono da empresa fala pra você assim, olha fulano, infelizmente eu vou te dar hoje duas opções, você passa a ganhar 10% menos ou você é demitido, o que que você vai escolher? A grande maioria é ganhar 10% menos, e você vai conseguir continuar o seu dia a dia com aqueles 10% menos, não vai? Vai! Então por que que você não pode hoje pegar 10% e começar a colocar ali no fundo de emergência, numa reserva no investimento? Saca isso daí então, a grande coisa aqui não é um aplicativo secreto que vai fazer você ficar milionário porque você instalou, clicou e abriu, isso não existe, infelizmente isso não existe, o que existe é você com a sua mente consciente, uma pessoa inteligente que você é, olhar o que você tem em mãos, e olhar como você pode usar aquilo pro melhor possível pra sua vida e pros seus resultados, esses aplicativos que eu te falei aqui hoje vão fazer isso por você, então a partir de agora instala eles e começa a utilizar de forma certa esses aplicativos, tomara que você tenha gostado, eu peço que você clique no botão gostei se você gostou, e eu peço que você digite aqui em baixo um comentário pra eu saber o que que você achou desses aplicativos, isso vai ser muito importante pra mim, saber se essa informação aqui teve algum valor pra você, tá bom? Vou esperar o seu comentário, muito obrigado por ter ficado até aqui, abração, fica com Deus, tchau!